Seja por um fator hereditário, pelo elevado nível de colesterol ou por uma vida sedentária. Diversos são os fatores que contribuem para o aparecimento de doenças relacionadas aos vasos sanguíneos e ao coração. Tratamentos de doenças cardiovasculares. Este é o tema do Espaço Mulher de hoje. Olá, boa noite. O corre-corre do dia-a-dia, o estresse, os atos da vida moderna, são fatores que também contribuem para o aparecimento de doenças cardiovasculares. E para falar sobre esse assunto, nossa equipe convidou o cardiologista, Dr. Marcos Scheren. Doutor, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui no Espaço Mulher. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de falarmos sobre um tema que é causa de tanto sofrimento, talvez pelas pessoas não terem conhecimento de como prevenir a doença. Exatamente. Lembrando que a sua participação aqui é muito importante. E para participar é só ligar no 3829-1605. Eu estou esperando aqui a sua ligação. Doutor, doenças cardiovasculares. O que são essas doenças? As doenças cardiovasculares, elas engobam um amplo espectro de patologias capitaneadas pela pressão alta, que é a hipertensão arterial, e que a partir daí leva a uma série de outras patologias, como derrame, que é o acidente vascular cerebral, ou isquemia cerebral, ou AVC hemorrágico, o infarto agudo miocárdio, angina, que também é uma doença circulatória do coração, insuficiência renal, e por aí vai até chegarmos a doenças circulatórias das extremidades, que levam até a amputação de membros. Sei. Doutor, e o que que causa essas doenças? O que que faz com que uma pessoa esteja predisposta a ter uma doença cardiovascular? Os fatores principais, eles são ligados à genética. Então, hereditariedade. Quem tem pai, mãe, irmãos ou tios com doenças cardiovasculares, como eu citei antes, pressão alta, diabetes, história de infarto agudo miocárdio, derrame, essas pessoas devem fazer uma prevenção extra. Além disso, há fatores outros, como obesidade, tabagismo, uso excessivo de álcool, uma alimentação irregular e a falta de exercícios físicos regulares também. O senhor falou agora pouco de uma prevenção extra. É possível prevenir? Como é que é feita essa prevenção? É através de medicamento ou hábitos saudáveis já é o suficiente? Bem, as pessoas que já têm um histórico ou que já estão acima do peso, que não fazem exercício, que fumam e bebem, elas devem procurar um médico para ser feita uma avaliação individualizada do caso. Aí vão ser avaliados o quê? Pressão arterial, peso, índice de obesidade, principalmente o diâmetro da cintura, que é um fator que nos mostra muito claramente a tendência de evolução para doenças cardiovasculares. O nível de glicose, colesterol, que são gorduras no sangue, triglicérides, que é uma mistura de açúcares e gorduras. Vê também fatores inflamatórios através de exames como proteína C reativa e o eletrocardiograma. Isso seria uma avaliação básica. Doenças da tireoide também, muitas vezes silenciosa, podem ocasionar piora dos riscos cardiovasculares. Entendi. Lembrando que, quem quiser participar, o nosso telefone é 3829-1605. Eu estou esperando aqui a sua ligação. Doutor, você falou agora de triglicérides e colesterol. O colesterol é gordura no sangue. E o triglicérides também é gordura? Como é que é? O colesterol e o triglicérides são moléculas formadas em parte por gorduras e proteínas e também açúcares. Há uma pequena diferença entre eles. O próprio colesterol é subdividido em colesterol bom, que é o chamado colesterol HDL. E o colesterol HDL protege dos eventos como infartos ou derrames e doenças circulatórias. Quanto mais alto, melhor. Atualmente, nós consideramos um nível excelente de HDL quando ele está acima de 60mg por decilitro. O colesterol ruim é o colesterol LDL. São pequenas moléculas que entopem as artérias, semelhante ao que ocorre se nós jogarmos uma quantidade grande de gordura em um cano. Vai entupindo. E isso é o que vai levar a infarto e a derrame. O LDL, o ideal hoje em dia, é considerado que ele fique abaixo de 100mg por decilitro. E nós consideramos níveis muito altos quando ele está acima de 150, 160mg por decilitro. Os triglicérides são moléculas pequenas de gordura associadas a carboidratos, que são açúcares. E eles estão associados a aparecimento de diabetes, a doenças cardiovasculares. E o nível ideal é até 150mg por decilitro de sangue. Acima disso está alterado e acima de 200 está com uma alteração significativa. Esses fatores, eles devem ser avaliados individualmente para cada pessoa pelo médico. E aí é implementada uma terapêutica, que geralmente é multifatorial. São mudanças de hábito de vida em termos de mudança de alimentação. Mudança do estilo se a pessoa é sedentária, praticar exercícios que sejam adequados a ela e que vão ser orientados pelo próprio médico. Em alguns casos é necessária medicação. Então, com essas mudanças, consegue-se controlar esse fator de risco, que é muito silencioso. As pessoas não sentem que o colesterol está alto, que os triglicérides estão altos, assim como não sentem também a pressão. Falando especificamente do triglicérides, que tipo de prejuízo o excesso de triglicérides pode trazer para o organismo? Os triglicérides, como eles demandam um intenso metabolismo por parte do fígado e do pâncreas, quando eles estão em nível muito alto, além do risco de doenças circulatórias, eles trazem um alto risco de aparecimento de diabetes e de pancreatite, que é uma doença inflamatória do pâncreas, que pode ser fatal. Pancreatite também. O triglicérides pode, de repente, ocasionar um problema no pâncreas. Principais causas de doenças no pâncreas. E os triglicérides, eles estão muito associados, o nível elevado, a um consumo prolongado também de bebidas alcoólicas. O triglicérides está associado a bebida alcoólica, gordura? Massas, açúcares, os triglicérides, eles sobem com uma série de fatores. Mas, como dizemos sempre, tem de avaliar individualmente cada pessoa para ter uma orientação específica para cada caso. Mas, há orientações gerais que é não abusar de álcool, não abusar de alimentos muito gordurosos e, às vezes, há gorduras que ficam invisíveis para os nossos olhos, como a que vem em algumas quitandas, que as pessoas apreciam tanto, em frituras que vem, às vezes, naquela sensação de a fritura está sequinha, mas ela está encrustada de gordura oxidada, que vai trazer prejuízos. Então, é uma alimentação saudável associada a outros hábitos saudáveis, como nós dissemos antes, e poderíamos reafirmar daqui a pouco. Importante uma informação para a gente passar, que as doenças cardiovasculares, elas são doenças silenciosas. Não é possível perceber em casa, a olho nu, ou, de repente, por alterações, seja alterações físicas, de comportamento, ou até de dor, não é possível ter um diagnóstico dessas doenças. Por isso, a importância de se procurar sempre um profissional. Exatamente. Há algumas ideias na população de que, por exemplo, pressão alta causa dor de cabeça. Isso não é verdade. Em apenas cerca de 10 a 15% das pessoas com pressão muito alta sentem-se dor de cabeça. A grande maioria não sente absolutamente nada. E são esses casos que nós vemos, infelizmente, de pessoas que estão exercendo suas atividades normalmente, trabalhando, ou fazendo exercício, ou andando, ou convivendo em família, e, de repente, sofrem um infarto, sofrem um derrame, e eram absolutamente assintomáticas. E como é feito o diagnóstico, afinal? É uma série de exames, ou basta um exame clínico mesmo? O exame clínico é fundamental, é o mais importante, é peça-chave na avaliação, e basta procurar um médico. É aconselhável que, por volta de 20 anos, uma pessoa faça um exame clínico cardiológico de rotina, onde vão ser feitas as aferições de pressão arterial, frequência cardíaca, avaliar se há uma anemia oculta, se a glicose está subindo, como está a função dos rins, e os níveis de colesterol, triglicérides, e também de hormônios, como o hormônio da tireoide. Para o caso específico da pressão alta, como é que é feito o tratamento? Só por remédio mesmo, ou, de repente, mudança de hábito, já dá para solucionar o problema? Em uma boa parte dos casos, apenas mudanças de hábitos de vida conseguem solucionar o problema. Eu gostaria de falar um pouco sobre os níveis de pressão. Então, nós consideramos uma pressão arterial normal para um adulto, é uma pressão de até 140 por 80 mmHg, ou 14 por 8. Mas 14 por 8 já é o que nós consideramos hoje o normal elevado, ou pré-hipertensão. O ideal é que essa pressão arterial não ultrapasse 12 por 8, que ela fique entre 11 por 7 a 12, 13 por 8. Isso é uma pressão normal para um adulto. No caso de crianças, os valores são menores e específicos para cada faixa etária. O que sobe a pressão? Então, a genética é um fator importante, como eu disse antes, o fator hereditário. O consumo excessivo de sal, nós, habitualmente, o brasileiro hoje, ele consome 5 a 10 vezes mais sal do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que seria até 4 gramas de sal por dia, para quem não tem pressão alta, e 2 gramas para quem tem pressão alta. E as pessoas, no Brasil, há um hábito que comece a ser muito salgada, mais temperada. Outros fatores são o sedentarismo, a falta de exercício físico, o corre-corre do dia a dia, nós temos uma carga de estresse hoje muito intensa, e tabagismo, o cigarro aumenta visivelmente a pressão arterial, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Então, tudo isso contribui para que a pressão arterial se eleve. No caso específico das mulheres, há um fator extra, que é o uso ou não de terapia hormonal, como anticoncepcionais, que pode ser um fator isolado, elevando a pressão, principalmente, em mulheres jovens. Doutora, a gente tem a participação aqui da Ruth, e ela tem duas perguntas. Uma, ela pergunta aqui, quais os riscos da isquemia difusa, e ela pergunta também, o que é regurgitação mitral, e quais os riscos desse problema? Isquemia difusa é quando um determinado indivíduo tem uma alteração circulatória em vários órgãos ou vários locais no organismo. Por exemplo, tem problema circulatório nos pés e, ao mesmo tempo, no coração, nos rins, não é comum e, geralmente, está associado a outro tipo de patologia. E regurgitação mitral, a válvula mitral é uma das válvulas do lado esquerdo do coração. E a regurgitação, essa válvula, ela se abre para o sangue passar por ela e depois ela se fecha. A regurgitação é quando, mesmo com ela fechada, um pouco de sangue volta para o ato esquerdo e isso tem vários graus. Em geral, a regurgitação mitral é um achado no ecocardiograma e ela varia desde leve até grave. Então, quando é leve, ela não costuma ter tanta importância e pode ser tratada apenas com mudanças de estilo de vida, perda de peso, atividade física, sensação de tabagismo. E, à medida que ela vai se agravando, o médico vai orientando sobre o melhor tratamento para cada um dos casos. E que tipo de efeito isso traz para o organismo? Que tipo de problemas isso traria para o organismo? A regurgitação mitral, ela traz problemas quando ela é grave ou muito aguda e aí, nesse caso, ela pode ocasionar uma sobrecarga súbita em cima do ato esquerdo que se comunica com os pulmões, levando, às vezes, ao que é chamado edema agudo de pulmão ou arritmias cardíacas graves. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para falar um pouco sobre esse edema agudo de pulmão. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. A gente volta já já. Estamos de volta. Hoje, no nosso programa, a gente recebe o doutor Marco Scheren. Ele está falando aqui com a gente sobre tratamentos de doenças cardiovasculares. Doutor, qual é a sua especialidade dentro do ramo da medicina, além de tratamento cardiovasculares, quais são as suas outras especialidades? Eu sou médico formado em 1991 na Universidade Federal de Minas Gerais e tenho a pós-graduação em medicina interna, cardiologia e também ecocardiografia. Mas eu trabalho especificamente como cardiologista. Doutora, a gente tem a pergunta aqui da Bianca. E ela pergunta o seguinte. Pode um paciente implantado com marca passo vir a sofrer um infarto também do miocardio? Pode, porque o marca passo é um mecanismo artificial para substituir o ritmo natural do coração. Ele não impede que as artérias venham a sofrer obstruções dependendo do estilo de vida do portador do marca passo. A gente tem aqui a Beatriz e ela vai falar como devo proceder a uma pessoa que esteja com o princípio de um ataque cardíaco. É até uma informação importante de se passar, né? O que fazer? Porque uma vez eu ouvi um comentário que colocar uma aspirina infantil já resolviu o problema. Mas até onde isso tem fundamento? Ou até onde isso é só senso popular, senso comum? Não, isso é verdade. Um extenso trabalho realizado nos Estados Unidos e na Europa há cerca de 15 anos demonstrou que apenas o uso de uma aspirina de 100mg durante o início de um ataque cardíaco, seja um ataque de angina ou de infarto, reduzem até 30% a possibilidade de morte daquela pessoa. Agora, o que fazer no início de um ataque cardíaco? O ataque cardíaco, ele às vezes parece ser outra coisa, uma má digestão. A pessoa sente que está empazinada, que está com gás ou que está com uma dor nas costas. Mas assim, caso as pessoas envolvidas consigam identificar naquela pessoa específica que ela está sofrendo um ataque do coração, o mais importante é deixar a pessoa confortável. Caso haja aspirina, colocar uma na boca e ir diretamente para uma unidade de pronto-atendimento. Aqui na URPA ou em alguns dos pronto-atendimentos dos dois hospitais. Uma simples aspirina funciona, hein? Funciona, ajuda muito a reduzir a mortalidade, sem dúvida. O senhor falou agora de angiologia. Qual é a diferença desse tipo de problema para o infarto, de repente? A angiologia é uma especialidade da medicina que trata mais das veias. Então, são principalmente varizes de membros inferiores ou problemas de veias de qualquer outra parte do corpo. Mas especificamente, o mais comum é das pernas. Já a cardiologia ou a cirurgia vascular tratam de problemas circulatórios de outra maneira. A cirurgia vascular trata também, além das varizes, de doenças arteriais, como aqueles entupimentos que podem levar à amputação de algum membro. E a cardiologia, ela trata do estudo global de toda a circulação do corpo humano. Sim, a gente tem uma pergunta aqui, a participação da Maria Mendes. E ela quer saber como é o procedimento do exame cintilografia. A cintilografia, ela é um método para diagnóstico de doença circulatória no coração. A cintilografia, ela tem basicamente dois tipos. Uma em que a pessoa é colocada numa esteira ou numa bicicleta, faz um esforço físico. Isso leva o coração a trabalhar com uma carga de gasto de oxigênio maior. E aí é injetado um pequeno contraste, um radisótopo, é um contraste absolutamente inerte, que vai para o músculo do coração, onde ele vai formar a imagem do coração. Caso uma parte da imagem não apareça, é porque provavelmente há uma artéria entupida naquele local. E aí o médico faz o diagnóstico, a médica faz o diagnóstico. A cintilografia também pode ser feita sem a necessidade do exercício, apenas com o uso de medicação. E é formada a imagem do coração e novamente, caso apareça toda a imagem, não há problema circulatório com 98% de certeza. Doutor, nós já falamos sobre isso no primeiro bloco, mas a Adriana pergunta aqui novamente, acho que vale a pena a gente repetir para ela. Ela quer saber se as mulheres que tomam anticoncepcionais têm mais chances de ter problemas cardíacos. A gente já falou que sim, né? É, as mulheres que usam anticoncepcional, e é muito importante frisar, que o uso do anticoncepcional é muito seguro. E é desejável, para evitarmos gravidez, assim, que não são planejadas. Mas o uso do anticoncepcional, assim como qualquer terapêutica, ele é individualizado. Há um número pequeno de mulheres, cerca de 2% das mulheres que usam anticoncepcional, que podem vir a ter problemas circulatórios, ou elevação da pressão arterial, pelo uso da terapia hormonal. Mas esse caso deve ser avaliado individualmente com o médico ou médica de cada uma das mulheres envolvidas. A hipertensão, em específico, uma vez adquirido, seja por fatores hereditários, seja por influências externas, mas uma vez adquirido, tem cura? A pessoa pode ficar livre da medicação, daquela medicação que é preciso tomar todos os dias? Isso também é muito individual. Se a hipertensão for ocasionada por um estresse excessivo, associada ou não à obesidade, a pessoa que consome muito sal, tabagismo, cessando os fatores de risco, corrigindo o peso, fazendo atividade física, abandonando o cigarro, reduzindo o sal, uma boa parte dos pacientes consegue ficar sem necessidade de terapia com medicamento. Mas essas pessoas, mesmo sem medicamento, elas devem manter os bons hábitos para não voltarem a serem hipertensas. Algumas pessoas, mesmo sendo muito magras, fazendo uma dieta absolutamente regular, com exercícios físicos, necessitam de usar medicamento para a vida toda. Novamente, é muito importante sabermos que isso é uma decisão individual e que vai ser avaliada pelo médico ou pela médica de cada uma das pessoas. A gente já falou também no primeiro bloco, mas é importante refrisar, o diâmetro da cintura também influencia, de repente, ou pode ser um indício de algum problema de pressão alta, mas não quer dizer que pessoas magras não tenham, não é isso? É verdade. Há uma síndrome chamada síndrome metabólica, que está muito associada a doenças cardiovasculares. Essa síndrome se caracteriza por elevação de colesterol e triglicérides, elevação da glicose sanguínea e obesidade ventral, que é a obesidade abdominal. Basta medir o diâmetro do abdômen na altura do umbigo e para mulheres é considerado normal até 88 centímetros, para homens até 94 centímetros. Acima disso, está normal e deve ser procurada uma orientação médica. Doutor, nós temos aqui a pergunta da Débora, e ela quer saber quanto tempo depois de um ataque cardíaco é possível manter relações sexuais com o parceiro? Isso também, Débora, é muito individual e depende da causa do ataque cardíaco, qual a área do coração que foi afetada, se foi feito ou não algum procedimento para recuperar a circulação naquela área do coração. Então, isso também deve ser avaliado individualmente pelo médico ou pela médica que acompanha esse tipo de paciente. Nós temos outra pergunta aqui e, na verdade, a pessoa não se identificou, mas fala que tem 62 anos e que é hipertenso. Então, ele quer saber se ele pode, durante o ato sexual, ter algum problema, ou ele pode morrer ou, de repente, ter um ataque. Sim. Qualquer pessoa pode ter algum problema durante a atividade sexual. Agora, o que é importante? É você se conhecer, ir ao seu médico, fazer uma avaliação adequada, e esse médico ou médica vai poder orientá-lo sobre qual atividade é mais segura para cada pessoa, se deve haver alguma restrição. Então, isso é muito individual, mas o mais importante é fazer um acompanhamento médico regular e seguir as orientações, porque o médico ou a médica, ele é simplesmente um conselheiro. Ele adverte, olha, faça isso, faça aquilo, reduza isso, mas a decisão final é sempre do paciente. Mas é sempre importante seguir as recomendações médicas, né? Exatamente, senão não há sucesso. Temos aqui a Bruna, doutor, e ela fala que come ovos todos os dias, e ela quer saber se, de fato, aumenta o colesterol, se isso é só um mito. Os ovos realmente aumentam o colesterol, mas os ovos têm muitos efeitos benéficos, e tudo depende do quê? Da quantidade e da genética, como essa pessoa absorve o colesterol, como ela metaboliza no organismo dela. Há muitos indivíduos que têm o colesterol absolutamente normal, mesmo ingerindo uma quantidade alta de algumas gorduras que são consideradas nocivas. Então, é muito individual. E os ovos, como qualquer outra coisa, nós devemos é sempre evitar o excesso. Nós temos aqui a participação de um homem. É o Osmar, ele é lá do Jardim Floresta. E ele fala que fez três pontos safena em outubro de 2010. E até hoje continua tomando alguns medicamentos, mas ainda não voltou no retorno médico. Então, ele quer saber se ele pode procurar um outro médico, ou se ele precisa continuar com o médico que fez a cirurgia dele. Não, Oswaldo. Você pode procurar um outro médico, um outro cardiologista, que dá sua confiança, para te orientar. O mais importante é que as pontes de safena, pontes de mamária, assim como as outras artérias do organismo, se não houver um cuidado, elas também podem ter obstrução. Então, é importantíssimo para quem já fez uma cirurgia cardíaca, para quem já fez uma angioplastia e desentupiu alguma artéria, manter essas artérias pérvias, ou seja, sem entupimento. Para isso, é necessário um tratamento e um cuidado continuado. Doutor, nós temos a participação aqui da Sueli, e ela quer saber o que é exatamente o bloqueio do ramo esquerdo. Ela fala que ela tem 55 anos, e o que isso pode trazer de prejuízos para a saúde dela? O bloqueio do ramo esquerdo se trata de um bloqueio elétrico do lado esquerdo do coração. O coração, ele tem as câmaras à direita, que são o átrio ventrículo direito, e as câmaras à esquerda, o átrio ventrículo esquerdo. E cada um desses locais é regulado eletricamente por um ramo do coração, ou dois ramos nervosos. Mas eu não vou ser muito específico para as pessoas poderem entender. O bloqueio do ramo esquerdo é quando o ramo nervoso do lado esquerdo, ele não funciona bem, e toda ativação elétrica se dá por ramos à direita. O lado esquerdo, ele depende dos ramos elétricos à direita. Isso não ocasiona por si só uma doença cardíaca, mas merece cuidado e acompanhamento para evitar doenças futuras, ou cuidar agora, caso já haja alguma alteração. A gente ouve sempre falar em infarto de miocárdio, de parada cardíaca, é a mesma coisa? Tem diferença ou essas expressões são usadas para definir o mesmo problema? Muito frequentemente são usadas para definir o mesmo problema. O infarto do miocárdio é quando uma artéria, ou mais de uma artéria, que irriga o coração, levando oxigênio, sangue, e os fluidos que mantêm o coração funcionando, elas têm um entupimento, e uma parte do coração para de funcionar e morre. Isso pode ou não ocasionar uma parada do coração, que é a parada cardíaca. Mesmo com o coração parando, ou ele entrando numa arritmia chamada fibrilação ventricular, que simula uma parada e só treme, mas não bate, é possível reverter, caso haja um socorro rapidamente. Então é importante, havendo algo, levar a pessoa para um pronto atendimento, onde ele possa ser atendido, avaliado, e adequadamente medicado, para poder ter mais chances de sobreviver. Doutor, eu estou aqui com inúmeras perguntas, teve muita participação, foram muitas intensas as ligações, mas o nosso programa já está chegando ao final, e seja muito bem-vindo, acho que foi assim, é muito proveitoso, as pessoas perguntaram mesmo, e as portas estão sempre abertas, para voltar sempre, a gente espera a sua volta aqui. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, e uma mensagem final para você, que está nos assistindo, cuide do seu coração, cuide do seu corpo, porque o grande interessado, são vocês e as famílias, porque muitas vezes, nós temos a infelicidade de ver pessoas, que falecem, que tem um problema de saúde, e venha a falecer antes da hora, simplesmente, por falta de cuidado, por falta de conhecimento, ou preconceito, por não querer, ir ao médico, ou tomar uma medicação, ou fazer um exame. Cuide-se, porque o maior patrimônio é a vida. Eu agradeço a todos vocês pela audiência, a todas as pessoas que participaram, muito obrigada, e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho